Gamers, hoje trago aqui comigo um jogo que, bem, é baseado no xadrez, o jogo tem o nome de Chessarama e eu quero dar um grande obrigado por me terem enviado a chave deste jogo. Mas eu não sei quase nada sobre ele, a não ser que isto é uma coleção de jogos quebra-cabeças ou de campanhas que usa também estratégia e que é inspirado em xadrez. Vai utilizar peças de xadrez e seus movimentos estabelecidos, reimaginando seus objetivos e temas vamos resolver desafios e desbloquear itens colecionáveis. Gamers, se por acaso vieres a gostar do vídeo, não te esqueças de deixar o teu like e subscreve-se se fores aqui novo. Por isso, sem mais demoras, vamos lá ver então como é que está Chessarama. Vamos a isso, Gamers! E a primeira campanha que temos desbloqueada é Farmlife, mas parece que vamos ter mais outras como Dragon Slayers, Street Soccer, Lady Ronin's, Last Sand, Knight Supreme, Pawn Mania e Soccer Chess. O que parece ser interessante, mas como eu disse, no momento temos estes quatro para podermos utilizar. Vamos começar então com Farmlife. Que eu calculo que seja uma espécie de nós temos que mexer as peças de xadrez para plantar e cenas assim do género. Eu, claro, vou ter que passar primeiro o tutorial, por isso vamos lá fazer o tutorial e depois avançar então para a campanha. Isto é exatamente como eu disse, nós temos que mover, por exemplo, o cavalo para plantar todas as terrinhas. Este é o estilo de puzzle que nós temos, por isso eu vou ter que selecionar o cavalo e se eu quiser, por exemplo, plantar esta, vou ter que saltar para aqui e agora vou ter que saltar para esta. O primeiro, claro, vai ser muito simples. O tutorial mostra que há alturas que temos que saltar repetidamente para estas casas, que é para poderem estar todas plantadas. Mas por agora é bastante simples o que nós temos que fazer. E existem realmente imensas faces que nós temos que passar. E agora é um bocadinho diferente porque o cavalo só avança em L e nós vamos ter que apanhar todas as casas e, claro, sem desfazer nenhuma. Ou mesmo que aconteça nós desfazermos alguma, temos que depois saltar novamente para estas casas para preenchê-las todas. A premissa do jogo é realmente muito simples. Eu gosto do carro, parece que está-se a montar enquanto entra. Este já é um bocadinho mais cheio e há de haver alguma altura que há de ser completamente cheio. Por isso vamos lá saltar para este. Para este, eu não sei se aqui vai haver a chance de eu ter que saltar para mais do que um. O que pode vir a acontecer. Se acontecer, bem, vamos ter que ver a maneira melhor para fazer isto. Mas acho que no momento não vai ser necessário. Acho que consigo preencher tudo sem grandes problemas. Lá está, mais um concluído. Tomatada para toda a gente. Eu adoro tomates, principalmente os meus. Que eu tenho na horta. Vamos lá, mais um. Este até o momento... Eu estou realmente à espera de algo que seja mais desafiante. Mas temos que esperar para ver o que é que vai aparecer mais para a frente. Agora vamos saltar para este. Agora para este aqui. Este eu penso que vai... Não, não vai acontecer. Pensava que ia acontecer, eu ter que saltar para mais do que um. Talvez até aconteça ou eu esteja a jogar bem e não seja preciso. Não sei ao certo se é eu a jogar bem, o que eu devido muito. Eu devido realmente muito. Mas até agora, realmente muito simples. Não dão grandes pontos de experiência. Por isso, vai demorar um bocadinho até chegarmos a 1600. E são 24 fases só da Farm Life. O passeio do cavalo. Confira mais sobre o xadrez no codex. O passeio do cavalo é uma consequência de movimentos de um cavalo em um tabuleiro de xadrez. De modo que o cavalo visita cada casa exatamente uma vez. Enquanto o passeio do cavalo pode ser muito difícil e é um bom treino para pensar dois passos à frente. Uma habilidade extremamente necessária em partidas de xadrez. Ok, agora parece que já temos isto um pouco mais preenchido. Um pouco mais complicado. Mas deixa lá ver o que é que pode ser feito daqui. Se é possível preencher isto tudo. Sem realmente pisar em sítios que já foram feitos. Até o momento... Acho que é possível. Acho que é possível. Agora deste e depois saltamos para aquele sem grandes problemas. Mas também não foi muito difícil de fazer. E parece que existe aqui umas quantos desafios que eu não tinha reparado e nem tenho estado a tentar fazê-los. Porque mais uma vez não tinha reparado. Completo o nível em sete movimentos ou menos. Então vamos lá tentar acabar em sete movimentos ou menos. Este é o nosso primeiro movimento. O segundo. Eu penso que seja possível. Porque agora depois vamos passar para este. Depois para este aqui em cima. E depois há de ser este cá em baixo. E fica então nos movimentos certos. Por isso fizemos o desafio. Talvez tenha falhado algum desafio que não tenha reparado. Porque eu acho que ainda há bocado havia um desafio extra que eu não vi no nível anterior. E talvez isso mude um bocado os pontos de experiência que nós recebemos. Porque agora recebemos mais 60 pontos de experiência. Por completar todos os bónus. Completa a fase com o cavalo na casa F1. Completa a fase com o cavalo na casa D1. Então ou temos que acabar aqui. Ou temos que acabar aqui. Eu não sei se vou conseguir fazer isso tudo. Mas talvez se eu vier para este. Depois possa ir para este. Depois para este. Depois para este. E talvez seja possível acabar numa destas casas. Vamos lá para o D3. Do D3 eu quero vir para o C1. Do C1 vamos para o A2. A2 viramos para o C3. E aí eu acho que é possível acabar a casa numa destas fases iniciais. Porque agora vamos para o E3. E por último vamos para o F1. E completamos então a fase. Mas não dava para fazer os dois desafios. Então há desafios no mesmo jogo que é impossível concluir. Porque neste ou concluímos esta fase ou concluímos a outra. Agora se calhar se eu jogar novamente e concluir a fase. Talvez eu ganhe os pontos de experiência todos outra vez. É isso que eu vou experimentar por agora. Só para saber. Para poder acabar a casa no D1. Eu tive que desfazer a casa. Vou desfazer a E3 também. E agora quando vier a F1 preencho. Quando vier a E3 preencho a E3 novamente. E agora acaba então na D1. Tive que desfazer para poder fazer ela. Agora será que vai me dar os dois desafios? Já dá mesmo os dois desafios. Então podemos voltar para trás. E fazer aqueles desafios que não foram possíveis completar. Porque tem que fazer dois terminos nas fases. Em vez de fazerem jogadas ou cenas assim. Completo o nível em oito movimentos ou menos. Este aqui não parece ser o mais fácil de todos. Vamos começar aqui por este. Vamos para o C2. E agora temos tudo quase preenchido. De onde o cavalo pode se movimentar. Vejamos, vejamos, vejamos. E2. E acho que fazemos isto pelo menos em oito movimentos. Menos não sei se é possível. Mas pelo menos oito movimentos vamos fazer. E é mais um desafio completo. Destrua duas casas cultivadas ou menos. Complete a fase com o cavalo na casa C2. A C2 é esta aqui. Por isso eu vou já lançar aqui para o D2. Vamos para o F1. E eu se calhar vou ter que desmanchar alguma destas casas para ir para aquela. Vamos para baixo. Vamos tentar preencher isto o mais rápido possível. E agora o E1. E agora vamos ter que terminar no C2. Por isso o objectivo vai ser A3. C2. A1. E eu tinha que terminar outra casa. Acho que vou terminar só com uma casa destruída. Eu posso recomeçar e tentar novamente. Bem, ele diz que eu fiz a experiência. Por isso não vale a pena. Já, está ali feito. Um de dois ou menos. Destruí uma. É menos de dois. Por isso está feito. Casas cercadas. Você só pode me ver por elas uma vez. Ou seja, é uma espécie de tutorial para esta. Se eu passar aqui e depois sair. Então acho que não posso pisar ela novamente. Neste caso não é necessário. Porque é só um exemplo deste tipo de puzzle. Por isso não há grandes problemas para fazer esta. Nova figura de xadrez desbloqueada. Peão fazendeiro. Complete 10 níveis de farm life. Ah, agora aparece uma nova aba a dizer coleção. Está aqui. Peça de xadrez. Está aqui então o moço fazendeiro desbloqueado. Não temos mais nenhumas. E depois existem uns quantos conjuntos de xadrez. Muito interessante. Vamos lá voltar. Vamos voltar à campanha. E 10 de 24. 7 desafios de 25. Podem ver que aqui alguns não têm o desafio completo. Porque eu não tinha reparado na altura. Outros só têm um desafio. E outros têm dois. Mas isto é o número de níveis que temos. Ou de fases que temos. Para chegar, se calhar, aos pontos de experiência necessário. E se calhar mesmo assim podem ser os pontos de experiência suficiente. E temos que voltar a alguns destes capítulos para preencher as croas. Para ter todos os pontos necessários. Mas o progresso desta fase ou deste farm life já vai nos 35%. E desbloqueei então a campanha Street Soccer. Eu voltei aqui um nível atrás para fazer o desafio. Que era terminar na casa A3. Está feito. Temos então ali a minha prendazinha. Agora eu quero vir ao menu principal outra vez. Porque eu não quero que ele avance para a fase seguinte. Que eu a fase seguinte já tenho concluída. Por isso não vale a pena. Já. Agora já posso ir então para Street Soccer. Vamos lá ver como é que está a Street Soccer. Só para não fazermos um vídeo só com o farm life. Este tem a ver com torres. Nós temos que movimentar a torre que não tem a bola. Para o mesmo ângulo que a torre que vai rematar. E neste caso temos que fazer isto em duas jogadas ou menos. Por isso vamos agora selecionar esta aqui. Por esta aqui. E agora selecionamos então a que tem a bola. Que vai fazer o passe. E nós fazemos a jogada. É mesmo muito simples. Até o momento. É realmente mover uma torre para o pé das outras. Se for necessário. Ou está na mesma linha que esteja as outras torres. No tutorial nós só controlamos uma. Aqui temos que controlar pelo menos duas. E parece que agora é um bispo e não uma torre. No tutorial são só torres. Mas pronto. Temos o bispo. E também marcámos golo. O bispo é um atleta incrível. Pelos vistos aparentemente é um atleta incrível. E temos outra vez o bispo. Eu estive aqui a experimentar um bocadinho. Por isso é que eu já tenho o golo completo com o bispo. E é o que eu vou mostrar. Mas no que eu percebi é bastante simples. Mas ao mesmo tempo estava a me dar um bocado de trabalho. Nós temos que passar a bola e queremos posicionar o bispo num local onde marque o golo. E podes ver que agora diz que não dá. Nós queremos movimentar. Lá está a torre para trás ou para o lado. Esta foi um bocado estranha. Não vou dizer que não. E levou-me a algumas tentativas para tentar lá chegar. Agora para marcar com a torre é que eu não tenho completamente a certeza. Mas é algo que eu quero descobrir. Eu calculo que tenha que movimentar o bispo para um cintio que esteja ali alinhada com a torre. Ah ok. Então é assim a jogada. Tem que ser mesmo de muito longe para se poder marcar aquele golo. Está feito. Mas gamers isto é uma pequena amostra de chassarama. Um joguinho de xadrez com algumas partes interessantes que vai mesmo requerer a pensar. Eu tive ali algum momento de pensamento e decisões quando foi aquele último jogo do Soccer Street. Mas sinceramente é um joguinho interessante. Passas aqui umas boas horas distraído a tentar resolver estes puzzles e ganhar experiência para desbloquear todos os colecionais. O que é que tu achaste de chassarama? Diz-me nos comentários. Gostaste do jogo ou achas que este xadrez não é para ti? Eu adoraria saber. E claro se gostaste do vídeo deixa o teu like se fores de novo. Subscreve para não perderes nada que eu venha a trazer de novo. E vê os links afixados no comentário ou no topo da descrição. Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo. Por isso gamers continuem a jogar.